Fala galera, estamos aqui no novo The Ion, estou jogando de Tenontossauro e olha só a nossa belezura, é muito bonitinho esse filhotinho, aqui nós temos, eu já vou mostrar pra vocês aqui então sem mais enrolação né, vamos dar um gritinho, vamos lá Aí ó, este aqui é o localização, vamos mandar uma amizade agora, amizadezinha, aí ó, olha só que maravilha e aqui temos o ameaça Eita nossa, violento E aqui nós temos o socorro Aí mais uma vez agora Olha só E beleza, também quero mostrar algumas animações aqui e além claro de explorar este imenso mapa maravilhoso Olha só isso aqui agora, caso você esteja com problemas na retaguarda né, caso esteja sendo atacado violentamente pelas costas, você pode dar um chutão aqui ó Caraca, na face do dinossauro Ou se não, você pode dar alguns tapas também né, agressivos aqui ó, muito maneiro E também você pode dar essa virada brusca aqui ó, que eu vou dar agora, foi Essa viradona brusca aqui ó, monstruosa, que faz com que qualquer predador fique com medo Isso caso você fosse um adulto né, porque tipo a gente filhotinho aqui não bota medo em ninguém Ai rapaz Vamos correr então aqui a procura de outros tenontossauros, vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa Além também de localizar talvez algum carnívoro pra gente entrar em combate, o que eu acho meio difícil porque agora o mapa está completamente gigantesco Mas vamos daqui na fé, eu também posso comer as plantinhas aqui no chão, olha só a graminha no caso Claro que vai demorar bem mais pra crescer, que a medida que eu estou comendo, tá demorando um pouco pra crescer porque é assim mesmo A gente mais tem que se alimentar, na verdade, até vou utilizar o meu faro aqui, das plantinhas, a mesma que tem no The Isle no caso Só que aqui na praia não tem infelizmente Até vou aproveitar que a gente está do lado aqui do mar e vou nadar pra mostrar um pouco a mecânica aqui do nado Antes da gente entrar dentro da floresta Que na real eu ia seguir aqui a praia, mas eu vou deixar de lado a praia Vou entrar no meio da floresta mesmo, vou dar um saltinho Nossa, olha só, mergulhei aqui, maravilha Pronto, olha que bonitinho aqui a gente nadando, lindamente Com certeza a gente não vai conseguir tomar essa água do mar Acredito eu, vamos ver Será que dá? Não, não dá Não dá porque ela é salgada, né, infelizmente então a gente não tem como tomar água e conseguir se saciar Olha só aqui o ultra raptor, e a palha está vindo Eita, nossa, morreu Aê, socorro Toma chute Ah não, toma chute Toma chute Aí, acertei Ó, 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 tá violento, tá violento Calma Nossa, acertei esse Nossa O triste é que, acertei mais uma O triste é que eu fiquei sem estamina, né, porque eu fiquei dando chute direto nele Eu não sabia que gastava, eu não tinha percebido Nossa, eu preciso sair correndo Não Falecemos Fomos capturados pelo Uta Raptor Nossa, pelo menos renascemos aqui Horrível, galera, a nossa primeira A nossa primeira vivência aqui como tenontossauro Fomos completamente massacrados Mas é que eu não tinha prestado atenção Foi erro meu, claro, óbvio Eu não tinha prestado atenção que a gente estava perdendo estamina Ó, com o chute aqui, ó A gente perde bastante estamina E eu também estava bem menor Então com certeza eu não tinha chance nenhuma Contra aquele Uta Raptor É verdade Eu só quero localizar Comida, pra falar a verdade Porque eu estou ficando com fome rápido até Tudo bem, né, a gente é filhote no caso, então Isso aí tem de acontecer Vamos correr pra cá Bora Vamos por aqui Lembrando que eu estou jogando tudo no cinemático, tá bom? Cinemático, galera É, tá bom Estamos aqui agora migrando em busca de outro território Já que infelizmente a gente foi devorado por aquele Uta E a gente também não conseguiu achar comida em um lugar ali Onde a gente estava antes Até vou utilizar o meu faro novamente aqui, ó Vamos ver Por favor, farinho, funcione Tá O faro funcionou, né, no caso Mas infelizmente eu não encontrei nada Vamos seguir aqui Tem um pântano aqui do lado Olha só, opa Tem um pântano aqui Vamos sair correndo Tomara que eu encontre alguma coisa ali na frente Vamos dobrar aqui, ó Viradinha brusca Vamos seguindo aqui Espero encontrar algo Por favor Um outro tenonto que seja Vou até dar um grito Torcer aqui pra conseguir localizar Pra cá, ó E é um pântano, pelo que parece Eu acho que é mesmo Acertou Beleza, consegui chegar aqui, ó Vamos lá Agora vamos tomar um pouquinho De aguinha Aí, muito bom Perfeito Aí só encher um pouquinho mais E... Aí, ó Tranquilo Caraca Olha o tamanho disso aqui Vou dar um grito Pra ver se eu localizo Alguém Vamos Ninguém por enquanto Estamos sozinhos aqui Tô me sentindo muito solitário Vamos costear aqui o pântano De repente a gente até consegue encontrar comida Que é o que eu tô precisando bastante Tem que correr pra comer Nossa senhora Ali Ali eu tô vendo um tenonto Aqui, ó Aê Encontrei Aê Olha só Caraca, gigante Sou aí pequeno Tamo junto Pequeno não Não é eu que sou pequeno Me leve pra comer Tô precisando Por favor aí, cara Me leve pra comer aí Eu vou nada Aí, ele tá procurando comida pra mim Perfeito Olha só Achou alguma coisa, amigão? Pra cá? Beleza, tô junto contigo Vamos seguir Aí, tá comendo Tá comendo a grama Tipo, eu posso comer Sim, claro Mas é que demora muito tempo Eu queria achar Aquelas plantias mesmo, cara Plantias mesmo Pra comer Essas aí que são saborosas Isso aí Degusto Muito obrigado Eu queria que você me levasse Pra uma comida Tipo, apetitosa Mas tá aí, ó Comendo grama Tudo bem, né Vamos comer então Caraca, ele corre muito rápido Aí, ó Tá me esperando Beleza Consegui Vamos lá Será que ele tem alguma manada Aqui de Tenontos Eu não sei Caraca, a velocidade dele, velho Eita, nossa Muito rápido, cara Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo Será que tem alguma manada De Tenontos aqui na frente? Ó Eu tô vendo ali Alguma coisa na água Ah, é planta Peraí Será que tem outro aqui? Tô escutando uns gritos Mas eu acho que é o eco Do grito dele Olha só Vai pai Me leve pra algum lugar Vamos Ele tá Ele tá cheirando aqui Ele deve ter achado alguma coisa Vamos indo Vamos atrás dele Opa Aqui a plantinha Caraca É, finalmente Temos a plantinha aqui, ó Vamos comer Vamos degustar ela Muito bom Eu tenho que cuidar pra não vomitar Porque tem isso, galera A gente pode vomitar aqui Vamos chegar mais perto Aí, vamos comer Aí, agora sim Saborosa Não, acho que eu tenho que chegar mais perto Aí, agora sim Agora eu tô comendo Eu tava comendo uma grama antes Aí, agora sim Estamos alimentando bem Aí, ó Olha que perfeição Muito bom Pronto Conseguimos nos alimentar Mandar amizade Ele esperou a gente comer Ó, que bonitinho Aí, deitei aqui do lado E já era Tô camufladaço aqui, ó Ô, louco, véi Uma dádiva dos ninjas Olha só Parece que o nosso pai aqui Conseguiu encontrar um Uta Eita, nossa Mandar amizade Aí, pronto E tem outros dois Utas aqui também Pelo menos eu acho que é um Uta ali na água Olha o tamanho da carcaça Gigante Ele conseguiu eliminar aqui E aí, pai Vai deixar ele de boa? Pelo que parece Eu acho que ele tá de boa Vamos deitar aqui Pronto Mandar amizade Aí, lancei outra amizade ali pro Uta Saber que a gente tá brother Por favor, não nos elimine Com certeza não vai conseguir, né? Porque é um Uta filhote Contra um tenonto adulto E eu também não tô tão pequeno assim, ó Tô tão pequeno assim, não Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se de fato Esse aqui é um Uta Eu acho que é É um Uta? É, é um Uta Ô, louco Caraca E o cara ali bem de boa, né? Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu a todos Até mais E tchau Foi E olha o Uta ali, ó Conversando com o nosso pai Vai ficar de palhaçado Meu Deus, todo poderoso Como eu sou bonito Como eu sou forte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.